E dá-lhe com a voz, Ibiay! Eu queria te pisar, mas eu quero ver vai Sempre que tu não pensas a mim Mas eu aqui, eu sei, penso só a mim Eu sempre sei, quem o sabe? Sempre que tu sei, quem o sabe? Mas por agora tu não, não pode pensar Que eu fico pra mim, só pra mim Baby, I love you, yeah, I want you to play in the night Baby, I need you, podrei ver prima tu Oh, não pode pensar Só a mim, anzi, eu Senza de mim Grazie! Bravo! Siete fantastici!